Música Pega seu pedido, que desculpa, some E depois vem tá perto de mim, que me dá pra louco Eu sou da saudade, eu sou da saudade Relacionamento da metade Não veio errar com isso novo, porque eu já saquei a sua Você me errou na noite, eu sou da saudade Relacionamento da metade Não veio errar comigo, eu sou meu burro Porque eu já saquei a sua Você me errou na noite, eu sou da saudade Relacionamento da metade 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 É nação do mundo da metade É nação do mundo da metade Não vem errar comigo, sou novo Porque eu já saquei a sua Você me errou na noite Eu sonho sobre coisa tua, tua Não vem errar comigo, sou novo Porque eu já saquei a sua Você me errou, sou novo Porque eu já saquei a sua Uá, uá 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 Uá